Música Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações sugeridas da comunidade dos países de língua portuguesa. Agora, iniciamos com a primeira informação. A Escola Portuguesa de Dili assegura a partir do dia 14 de abril o ensino não presencial para todos os alunos. Apesar de terem regressado cerca de 40 professores a Portugal, a escola tem ainda alguns professores para garantir a realização de aprendizagem. Passados que foram 30 dias da catástrofe de 13 de março, há alguns esclarecimentos neste início do terceiro período. Reitero o agradecimento a todos os envolvidos que possibilitaram a recuperação do espaço físico da Escola Portuguesa de Dili. É do conhecimento geral que cerca de 40 docentes optaram pelo regresso temporário a Portugal. Contudo, desta situação não resulta que a Escola Portuguesa de Dili não continue a cumprir com o seu desiderato e a sua missão. A partir do dia 14 de abril, o ensino não presencial será assegurado a todas as nossas crianças e alunos. Temos uma equipa de professores na escola, disponível para prestar todos os esclarecimentos devidos à realização das aprendizagens. Outros, partindo de plataformas digitais, prestarão o seu serviço a partir de Portugal. Aseguramos deste modo que não existirá um hiato nas aprendizagens a todas as nossas crianças e alunos do pré-escolar ao 12º ano. O que fizemos? Quanto aos aspectos materiais, temos limpo o interior da escola e o acesso da porta principal. Já concluímos a limpeza dos materiais didáticos e pedagógicos. Já efetuamos a limpeza de mobiliário em estado de ser aproveitado. Concluímos o inventário dos vários departamentos curriculares e na área administrativa. Concluímos também a limpeza e salvaguarda dos materiais, livros, mobiliário e trabalho dos alunos nas diversas salas da escola. Recuperamos as salas exteriores do pré-escolar e do primeiro ciclo. Efetuamos a limpeza da restante área do campo de jogos e da área circundante das salas da educação pré-escolar e do primeiro ciclo. Recuperamos e substituímos toda a rede elétrica da escola. Recuperamos e substituímos toda a maquinaria de redes de esgotos e água deterioradas. Reconstruímos de forma provisória os muros de limitação da escola. Substituímos louças e portas dos vários espaços. Estamos a concluir tudo o que se relaciona com os acabamentos e pinturas dos espaços da escola. Mas ainda falta fazer. A construção definitiva do muro de delimitação da escola. Quanto aos aspectos pedagógicos. O que já fizemos. Salvaguardamos tudo o que se relaciona com o histórico dos alunos. Isto tem muito a ver com a escolha gestionária na aquisição de servidor com capacidade de fazer backups. Mantemos o processo de inscrição via internet para as diversas provas. Iniciamos o processo de avaliação dos alunos relativos à avaliação do segundo período via internet. Os docentes já se encontram a trabalhar em meteorologias, processos a utilizar no processo de aprendizagem não presencial. Por força da Covid-19 e declaração do estado de emergência, limitamos ao mínimo a presença de funcionários e docentes nas instalações da escola. Não obstante, a partir do dia 14 de abril, os serviços de administração escolar estão assegurados, permitindo que os pais e encarregados de educação possam deslocar-se à escola, cumprindo as regras de distanciamento social e todas aquelas que o estado de emergência prevê, podendo, deste modo, fazer os pagamentos devidos e resolver outras situações. Aguardamos ainda o reforço orçamental solicitado à tutela. Finalmente, hoje estará disponível a nossa página no Facebook, o documento do plano de ensino não presencial e os horários das diferentes disciplinas e anos de escolaridade, de forma a que seja possível uma relação professor-aluno via internet. Para os alunos que têm acesso à internet, a escola providenciará toda a documentação de trabalho nas diferentes disciplinas em todos os anos de escolaridade, em papel. Neste caso, os alunos ou os seus pais encarregados de educação deverão deslocar-se à escola para o efeito. No âmbito da crise causada pelo surto da Covid-19, o economista timorense defende um levantamento extra do fundo patroleífero para recuperar a economia do país. João Mariano Saldanha falava nesta segunda-feira no restaurante El Legendario Endili. O economista disse que, para evitar uma eventual recessão da economia do país durante o período do estado de emergência, o governo necessitará de levantar mais dinheiro do fundo petrolífero acima do rendimento sustentável estimado. João Saldanha prevê que este ano a economia timorense caia entre 3% e 4% devido ao surto da Covid-19. Pediu, contudo, ao estado que disponibilize um melhor pacote de monto a estimular a economia para fazer face a esta crise. Segundo o economista, neste momento algumas empresas não dispõem de dinheiro suficiente para pagar aos seus trabalhadores. Algumas optaram mesmo por encerrar as suas atividades comerciais. Acho que este é o tempo, é o tempo para recorrer ao fundo petrolífero. Antes, sempre havia aquele debate de excesso de fundo, de tirar mais de receitas sustentáveis estimativas ou não. Agora, a crise é a crise global. Como é a crise global, Timor-Leste também é inserido nesta crise. E a ajuda externa vai estar diminuindo, porque as outras nações também estão com dificuldades próprias a resolver os seus problemas do Covid-19. Agora é tempo para recorrer para o fundo petróleo, para fazer despesas necessárias. Um, resolver problemas econômicos curto prazo, é para um mês ou dois meses. E depois, preparar condições para o médio prazo, que pode ser entre 3 até 6, até o fim do ano de 2020. E pode ser ultrapassada este ano também. Portanto, eu acho que o Estado do Timor-Leste não é governo, não é só o Parlamento, não é só o Presidente da República. O Estado do Timor-Leste, composto por estas três instituições, precisam de sair com uma medida econômica para responder à situação, à crise econômica, devido ao resultado, ao impacto negativo do Corona. Recentemente, o governo e o Parlamento, o governo propositou 250 milhares de euros do fundo petróleo e foi aprovado no Parlamento. Do seu ponto de vista, será que é suficiente para resolver a situação econômica do país? Eu ainda não tenho detalhes acerca destes 250, mas eu acho que 100 mil é para orçamento do ADC, para manter, para garantir a máquina do Estado funcionar. O 150 é para o componente da saúde do coronavírus, para a luta contra o coronavírus. e também tem ali também o componente da inundação, para resolver os problemas da inundação. Agora, nós vamos ver se isto para só um tempo muito curto, um, dois meses, três meses, eu acho que dá. Mas, por meu ver, dois, três meses. Agora, o nosso problema não é porque esta crise pode alargar até seis meses, até um ano, ou até que pode ser mais porque o impacto do Covid é muito grande e até que as pessoas. Houve aí colegas, parceiros, que dizem que este obriga-nos a reformular todas as políticas econômicas, políticas financeiras da nação a nível global. E, por causa disto, o Timor-Leste é como uma nação, precisa de projetar pelo menos um ano para frente. Bem, nós temos problemas de orçamento do décimo. O governo que não está, não tem orçamento porque é só do décimo para um ano, para um mês, depois outra vez, mais outro mês, sucessivamente. Mas eu acho que pode haver até o fim do ano para produzir um pacote econômico, um pacote de estímulos para a economia de entre três a nove, a doze meses para podermos enfrentar esta crise global, incluindo o Timor-Leste. E todas as políticas econômicas que nós vamos produzir têm que ser viradas para a produção local, produções domésticas. Isto é, produção de arroz, produção de máscaras, produção de outras produções que não podemos, que vai haver problemas da importação do mundo, das outras nações. Nós teremos que produzir coisas que nós podemos produzir, se não conseguimos produzir, fazer governo, o Estado do Timor-Leste tem que dar um incentivo ao setor privado do Timor-Leste para produzir, ao público do Timor-Leste para produzir. Esta é a oportunidade, temos dificuldades também, mas também há oportunidade para o setor privado nacional avançar, avançar juntamente com os estímulos do incentivo do setor público. Recorde-se que no dia 2 de abril, o Parlamento Nacional aprovou por unanimidade a proposta do Executivo para o levantamento do fundo no valor de 250 milhões de dólares. Este montante, segundo o governo, tem por objetivo reforçar a tesouraria do Estado, assim como dar resposta às inundações e ao surto da Covid-19. Este pedido viria a ser promulgado pelo Presidente da República no passado dia 7 de abril. A Lei do Fundo Petrolífero estipula que o governo não pode afetuar o levantamento de dinheiro do fundo acima dos 3%. Cidadãos retidos em Luanda devido ao estado de emergência vencem abraços para regressar às províncias de origem. Queixam-se da falta de transporte e do aumento dos preços. O governo angolano decidiu levantar a cerca sanitária para possibilitar que os cidadãos retidos em Luanda desde o início do estado de emergência, há 15 dias, regressem às suas províncias de origem, antes do prolongamento das medidas por mais 15 dias devido à Covid-19. As enchentes anormais nos terminais de transportes rodoviários no sábado e no domingo levaram a que o Executivo desse um dia extra para as viagens, mas a falta de transportes e os preços impedem o regresso de todos. No sábado estava mesmo difícil e complicado. Eu estive no T-Shop no sábado. Primeiro é que os táxis estavam difíceis e depois os preços estipulados estavam muito altos. Então não pude, não consegui mesmo regressar para casa. Ontem vim para aqui e também não consegui. Quando eram 12 horas, cancelaram os transportes. Voltei novamente da casa. Até que ontem vi o telejornal e anunciaram que deu mais um dia e mais uma exceção para os que não conseguiram viajar. Por isso que achou novamente. O governo, os dias que ele nos deu são poucos. Depois daquele ano ainda tem muita população. Até agora. As pessoas só sabiam que o dia era ontem. Era ontem. O último dia era ontem. Agora hoje já não tem táxi. Estamos aqui à espera desde de manhã e não há táxi. De princípio é que não há uma resposta suficiente. Ou seja, os transportes estão muito escassos. Há poucos transportes e de um outro lado estão cobrando muito caro mesmo. Não temos essas condições criadas. Somos estudantes. Muitos de nós viemos aqui por questões de óbito, doença. Enfim, estamos incapacitados para pagar essa passagem. Os autocarros seguem rigorosamente as medidas do estado de emergência, como lotação reduzida a metade dos passageiros e controlo de higienização. Mas o problema reside na disponibilidade de recursos e meios. Nós temos uma complicação. Qual é a complicação? É que os motoristas que vivem aqui em Luanda, eles já não querem arriscar para o âmbito. Por quê? Porque se chegarem lá 23h50, 23h, não vão conseguir voltar, porque lá não tem família. Então estão preferindo não viajar. Agora, os que estão a viajar são aqueles motoristas que vivem aqui, que vivem lá no âmbito. É que estão a partir daqui para lá. E são a maioria. E nesse momento também não querem arriscar voltar. Não querem arriscar, porque também se terminar aqui o dia, não tem como regressar na sua respectiva província. Então preferiram não arriscar. Se fosse, por exemplo, o estado prorrogar mais dois dias, então tínhamos como despachar os passageiros 95%. Angola, que comprou hoje o terceiro dia da extensão de mais 15 dias de estado de emergência, conta com 19 casos positivos da Covid-19, entre os quais 13 ativos, 2 óbitos e 2 recuperados. O novo coronavírus já provocou mais de 114 mil mortos e infectou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios. No Brasil, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado a 25 de fevereiro. Hoje são mais de 300 os casos confirmados. A primeira morte causada pelo vírus aconteceu nesta terça-feira em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro minimizou até agora a pandemia. No entanto, governadores e autarcas das cidades atingidas começaram a tomar medidas para evitar a aglomeração de pessoas. É o caso do Rio de Janeiro, segunda cidade com mais casos. Um carro de bombeiros circula na orla de Copacabana, tentando consencializar a população sobre os riscos de aglomeração de pessoas. Por enquanto, as autoridades locais recomendam às pessoas que evitem as idas à praia. No entanto, é visível a aglomeração de pessoas nas praias, ignorando os avisos das autoridades. Muito, bastante. Eu acho que o mercado está abusando porque deveria ter muito menos gente, né? E eu realmente tenho medo, né? Porque, infelizmente, a gente não sabe quem tem contaminação, quem não deixa de ser. E a gente tem que ter precaução, né? Mácaro não vai ajudar muito, mas a gente tem que usar. A cidade do Rio de Janeiro contabiliza 33 casos, mas esse número poderá chegar a 24 mil no mês, se nada for feito. Entretanto, o governador decidiu suspender por 15 dias as aulas, quer nas escolas e universidades públicas, quer em feiras, espetáculos, eventos, desportivos, cinema e teatro. Confira aqui a reportagem do correspondente Pierre Lédouf, no Rio de Janeiro. Também no Brasil, os médicos e enfermeiros protestaram nas capitais contra a falta de máscaras e luvas. Cruzes brancas foram colocadas em frente ao Museu MASP em São Paulo, Brasil, como forma de protesto contra a falta de equipamento de proteção para os profissionais de saúde. Organizado por entidade do setor, o ato silencioso também faz uma homenagem às vítimas da doença. A Associação Médica Brasileira registrou mais de 3 mil denúncias sobre a falta de equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde no país. Fazem parte dos equipamentos essenciais, entre outros, máscaras, óculos, luvas e álcool em gel. Cerca de 30% das denúncias encaminhadas para a AMB, todos os itens estão em falta. O número de mortes causado pelo novo coronavírus no estado de São Paulo durante esta semana foi de 560. O número de casos confirmados duplicou também no mesmo período, passando de 4.500 para cerca de 8.500. A COVID-19 já teve pelo menos uma vítima fatal em 61 municípios do estado e, no mínimo, um caso confirmado em 160 cidades paulistas. Das 560 mortes provocadas pela doença até o momento, 322 são homens e 238 mulheres. Os casos críticos continuam a atingir os pacientes com 60 anos ou mais anos, totalizando 82% das mortes. Já a maioria dos infetados exovem com idade entre 30 e 39 anos. O estado de São Paulo tem agora 41% das confirmações da doença no Brasil, o segundo local mais afetado no país. O governador do Rio de Janeiro considerou que o presidente brasileiro pode ser confrontado com o processo de destituição ou responder em tribunal. O motivo prende-se com o facto de ter defendido o fim do isolamento social. Desde que nós começamos a realizar a restrição da circulação das pessoas, no dia 13 de março, a nossa curva está se comportando de forma achatada. Apesar de todos os esforços que nós estamos fazendo para que as pessoas fiquem em casa, só saiam para realizar atividades estritamente necessárias, Há uma diferença de orientação dos governadores dos estados com o presidente da república. E isso tem dificultado muito. Há uma diferença de tratamento entre aquilo que pensa o ministro da saúde e o presidente da república. E isso pode estar incentivando as pessoas a irem para a rua, o que para nós é muito preocupante, porque não temos testes suficientes para fazer nessas pessoas. Não estamos ainda com todas as unidades prontas para enfrentar uma demanda maior de pacientes para os hospitais e os centros de tratamento intensivo. O comportamento de um chefe de estado que não se adequa às orientações da Organização Mundial da Saúde pode ter repercussões internacionais. O Tratado de Roma estabelece um dos seus artigos, o crime contra a humanidade, causar sofrimento, causar mal à integridade física das pessoas. E já há uma denúncia no Tribunal Penal Internacional e isso pode ser uma consequência da conduta que não observa as determinações da Organização Mundial da Saúde. É preciso que o presidente tenha a noção clara de que aquilo que ele fala pode ter repercussões políticas para ele e, eventualmente, caracterizar um crime de responsabilidade. Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo e, mesmo quando era juiz, para poder dizer se uma pessoa tinha capacidade de entender o caráter delituoso do fato, eu precisava submeter essa pessoa a uma avaliação do profissional adequado. Então, eu não posso avaliar se o presidente tem problemas psiquiátricos ou não, porque eu não sou profissional qualificado para isso. Uma das hipóteses é um processo penal no Supremo Tribunal Federal que se avalie a inimputabilidade do presidente. Mas, digo, não posso fazer essa avaliação. O que eu digo é que ele está na contramão da história que nós estamos vivendo. O que ele deveria estar fazendo é isso, buscando comprar os testes, buscando comprar os equipamentos, atender os estados com recursos materiais, fazer a gestão junto ao Ministério da Economia para poder suprir as perdas dos estados. E, evidente, se ele não fizer isso, o reflexo do que vai acontecer daqui para o futuro vai ser, evidentemente, atribuído única e exclusivamente a ele. Tenho elogiado muito o ministro Mandetta em todas as suas declarações. Nessa, eu não posso concordar com ele. Os traficantes e milicianos, nós só temos uma conversa com eles, para eles se entregarem e serem processados, julgados pelos seus crimes. As comunidades, elas têm uma realidade que talvez o ministro conheça, que são as associações de moradores, são as associações de pessoas que se conhecem na comunidade. O traficante não detém domínio sobre a comunidade, ele ocupa um espaço, ele fica escondido. As comunidades são muito grandes, tem comunidade com mais de 100 mil habitantes. Então, o traficante, nem de longe, ele tem domínio sobre aquela área. E aí fica a minha dica ao ministro Mandetta, conversar com as comunidades, conversar com as associações de moradores, conversar com as pessoas que moram na comunidade, que elas vão dizer a melhor forma de se chegar num ou outro lar para poder fazer qualquer ação. O que se precisa agora na comunidade é levar comida, levar a higienização e recolher as pessoas. Os homicídios caíram sensivelmente, nós devemos encerrar 2022, lá na frente, no final do meu mandato, com menos de 3 mil mortes por ano. É muito, mas quando nós assumimos eram 5 mil. Então, mostra que nós estamos conseguindo obter resultados, prendendo traficantes, tirando armas das ruas e reduzindo a influência do tráfico nas pessoas mais jovens para dar um futuro melhor para elas. É uma ação conjunta da União, muito maior para poder reduzir a criminalidade nos estados. Essa denúncia na OEA, ela está completamente equivocada, não foi adiante. E as pessoas que fizeram isso, fizeram só com objetivo político, e não fizeram com objetivo humanitário. Porque se tivesse objetivo humanitário, teriam denunciado as indústrias das armas, que estão vendendo armas para o Brasil de forma ilegal. As armas estão chegando aqui, de indústrias americanas, como a indústria Colt, MR-15, M-16, são as armas principais que estão sendo apreendidas aqui. Aliás, o AR-15 e o M-16. Além de muitas pistolas produzidas pela indústria internacional. Essa denúncia deveria ser contra essas empresas. Deveria ser contra o governo federal, que não está fazendo corretamente o trabalho de combate ao tráfico de armas e de drogas. Muitos têm morrido em razão desse confronto com a polícia. O nosso objetivo tem sido sempre fazer trabalho de inteligência, para poder reduzir o dinheiro que eles estão recebendo no tráfico, e conseguir com inteligência chegar nas localidades e prender essas pessoas. Então é uma denúncia política, irresponsável, e os deputados que fizeram não lograram êxito, e envergonharam não só o estado do Rio de Janeiro, mas o nosso país, pela falta de preparo e a falta de honestidade com o mundo, para poder levar o fato que realmente está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. O arcebispo de Évora elusiu a erosidade dos profissionais de saúde e das forças de segurança face à pandemia da Covid-19. Face à pandemia da Covid-19, são agora as novas tecnologias que levam a Casa dos Fieis, as missas nas quais antes marcavam presença. E a Arquidiocese de Évora não é exceção. Transmitiu as celebrações religiosas da Páscoa, em direto, nas redes sociais, como aconteceu com a Eucaristia de hoje. Os números são muito consoladores. Na linha dos vários milhares, sabemos, por exemplo, que ontem estiveram permanentemente conectados connosco durante a celebração seis centenas de pessoas e que estiveram a ver, a acompanhar, a rezar, mais de sete mil. É uma forma diferente de nós estarmos juntos. Eu costumo assistir presencialmente. Este ano a situação é muito diferente. De qualquer forma, temos assistido em família, através do Facebook, as várias celebrações diárias que têm sido transmitidas pelo Arquidiocese. O Arcebispo deixou um elogio especial aos que trabalham na linha da frente deste combate. Os heróis. Médicos, enfermeiros, funcionários de hospitais, forças de segurança para médicos e bombeiros. Não esquecendo que, por vezes, têm tido falta de material. Nós sabemos todos que houve falta de equipamento. Houve muita falta de equipamento nos bombeiros. Houve muita falta de equipamento, até em piores, em serviços de assistência. Foi notícia, mas foi constatação, sobretudo, porque o Arcebispo Débora anda por aí, pela Diocese, e aparece quando menos se espera. Ouve, escuta e vê. E houve gente que pôs a vida em risco. Recado dado, esta Eucaristia de Domingo de Páscoa ficou marcada pela subida do Arcebispo ao ponto mais alto do terraço da Igreja para abençoar a cidade e a Arquidiocese. Eu quis dizer ao povo que ele está no meio de nós, que não estamos nem sozinhos, nem abandonados, nem a viver uma maldição, nem a viver um castigo. O Deus bom da Eucaristia está a abençoar cada pessoa para que cada pessoa se sinta amada e jamais rejeitada. Eu estava a assistir à celebração em casa e chegando ao fim da celebração, começaria que o Sr. Arcebispo ia fazer a benção da cidade de Évora e da Arquidiocese de Évora a partir daqui da varanda da Igreja de São Francisco e eu via rapidamente para assistir no local a essa benção. Francisco Serra Coelho deixou ainda uma mensagem para os idosos sós que não puderam estar reunidos com as famílias. O encurtar das distâncias, disse, neste período de pandemia, também pode ser feito através da tecnologia. Um telefonema ou uma videochamada fazem toda a diferença. O Cordel Patriarca de Lisboa disse que a Pásco de Cristo é uma realidade total que se experimenta na prática da caridade. Preenchendo a humanidade que salvou, o ressuscitado refúgio nestes dias, no olhar e nos gestos de muitíssimos que em todos os domínios da vida, eclesial ou pública, da saúde ao trabalho e a tantos serviços indispensáveis na família e na sociedade em geral, respeitam e sustentam as vidas em todo o seu arco natural e face à pandemia que sofremos. Quando os ministros do culto hoje celebram quase tão sós como naquele sepulcro esvaziado, é sempre a ressurreição que se assinala, porque isso mesmo são os sacramentos para a vida do mundo. Quando a oração redobra nas famílias, é também de ressurreição que assim se trata, pois tudo é a vida garantida quando sobe com Cristo para o Pai. Quando a solidariedade de facto se demonstra, é Cristo que aí mesmo se depara. Assim prometeu e assim cumpre. Referindo-se aos que não desamparam os peregrinos, os imigrantes de hoje em dia, o cheio agasalho, os doentes e os presos, declarou, sempre que fizestes isto, a um dos meus irmãos mais pequeninos, solidariedade, gestos concretos, a mim mesmo o fizestes. A Páscoa de Cristo é uma realidade total e englobante e experimenta-se na caridade praticada. Das anelas, a população da Senhora da Hora em Portugal viu o crucifixo passar-lhe à Porta de Caro uma visita pascal adaptada às condizências do combate ao novo coronavírus. Cristo vive e quer-te vivo. O Padre Amaro Gonçalo Ferreira já tinha enviado uma mensagem em vídeo aos fieis da Nossa Senhora da Hora. Um, dois, dois, meia e três. Mas não fosse dar-se o caso de muitos não terem acesso à internet, decidiu passar numa pick-up pelas ruas da freguesia de Matosinhos com o crucifixo a três metros de altura para que ninguém se esquecesse da mensagem da Páscoa em tempos de Covid-19. As pessoas veem da janela e o próprio áudio que nós vamos fazer circular e ressoar apela a que as pessoas fiquem da janela ou à porta ou na varanda porque a cruz está fixa e em lugar inacessível. Portanto, as pessoas podem apenas contemplar, olhar e eu corresponderei ao olhar das pessoas com uma bênção, com um gesto de paz, de amizade, de saudação. Para muitos, esta foi a consolação possível à falta de compasso ou pelo menos de um recordar da mensagem da Páscoa. Nós ficamos muito felizes e a Padre vir muito, 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 muito feliz. Mesmo muito feliz. Mas claro, terem esta iniciativa para as pessoas poderem apercear o bom da Páscoa. É muito bom e eu fiquei muito feliz do Padre Gonçalo ter passado por aqui com Jesus. Eu achei no momento, no primeiro momento achamos que seria Jesus sacramentado mas foi a cruz só, somente e é muito bom e valeu. Acho que também neste dia faz falta às pessoas uma mensagem diferente. Nós não vamos fazer uma coisa muito diferente do ponto de vista prático, digamos assim, daquilo que faz a GNR quando vai com o carro a pedir às pessoas que se mantenham nos seus lugares, etc. e portanto nós creio que não irão ter de certeza a prova disso de que isto não vai perturbar minimamente as medidas de confinamento neste estado de emergência. Um compromisso possível, portanto, entre a intimidade e a distância de Cristo numa Páscoa em que até o compasso foi de bradar aos céus. Em Portugal, a Câmara de Cascais iniciou um estudo piloto para avaliar a prevalência da Covid-19 e o nível de imunidade existente. Manuel respirou de alívio com o teste negativo mas garante que o comportamento exemplar é para manter. A Câmara Municipal de Cascais iniciou um estudo piloto que procura avaliar a prevalência da Covid-19 no município e qual o nível de imunidade que pode existir. O objetivo é avaliar melhor as decisões futuras no domínio da saúde e atividade económica. As pessoas são contactadas de forma perfeitamente aleatória, são visitadas, são elaborados os testes e o objetivo único deste estudo é perceber de facto qual é a percentagem da população que já teve contacto com a doença. Sabemos que há limitações deste tipo de testes, este tipo de testes tem algumas limitações técnicas do ponto de vista da capacidade de se poder realizar o teste e deles detectarem nos primeiros 10 dias da infecção. Os médicos têm-nos dito isto, os socialistas que estão a acompanhar todo este processo. Sabemos, mas ainda com essas limitações vamos conseguir ter alguns números que serão relevantes para podermos partilhar com as autoridades de saúde, partilhar com a população para podermos discutir com uma base científica mais sólida. Não chegará a todos, mas em Cascais, numa primeira fase, seis equipas compostas por paramédicos e profissionais da Câmara Municipal vão testar entre 400 e 500 munícipes para saber mais sobre a propagação da pandemia. A população agradece. Acho bem, acho bem que façam isto, até deviam-te fazer a toda a gente. Eu acho ótimo, espero que vamos perceber pelo menos quantidade mais ou menos real das pessoas infectadas, não é? E acho que devíamos sinceramente fazer ainda mais testes, eu percebo que não é fácil, não é? Em termos financeiros e talvez falte alguma coisa ainda, materiais, blá, 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 mas todas as pessoas deviam fazer. Acho que é inovador, é preciso estar à frente e neste caso faz toda a diferença ter este tipo de iniciativas, aleatório, extensivo, como for, porque os dados aqui são fundamentais para perceber o que é que se está a passar e tomar decisões em relação ao que está a acontecer. Os resultados negativos fazem muitos suspirar de alívio, mas não pensam em aliviar as medidas, já que a responsabilidade cívica continua a ser muito importante nesta fase. Deixa-me mais à vontade, mas não quer dizer que não continue a fazer o mesmo que fazei. Vou continuar a fazer o mesmo enquanto não houver novas ordens, não é? Estou muito contente, acho que estamos nós todos, porque fizemos mesmo uma quarentena muito rigorosa, tentámos pelo menos e acho que está a dar resultados. Acho que era preciso parar um bocadinho também em termos de ritmo e reavaliar um bocadinho a situação que nós estamos a viver, adaptar-nos, mas tem sido pacífico. No horizonte da Câmara de Cascais está já uma segunda vaga de testes que pode chegar às populações mais expostas, como lares de terceira idade, forças de segurança e profissionais de saúde. Mas o desejo é unânime, olhar positivamente para o futuro. Nove crianças de lince ibérico nasceram em cativeiro em Portugal nos últimos dias. São assim onze o número destes animais nascidos em 2020. O Centro Nacional de Reprodução em Cativeiro de lince ibérico divulgou um comunicado sobre o nascimento destas crias de uma espécie que estava à beira da extinção. No dia nove de abril, Fresa pariu a primeira das quatro crias que faz nascer em 2020. Fresa é uma das fêmeas fundadoras do Centro e até a data pariu 20 crias das quais dez foram introduzidas na natureza. No dia dez de abril, Zunzia iniciou um parto de três crias resultantes do seu emparalamento com Fresco, um maço nascido em 2009. Zazunzia, nascida em 2012, chegou ao Centro em 2016, tendo produzido três crias em 2017 que foram introduzidas na natureza. No dia seguinte, Zoromena pariu duas crias fruto do seu emparalamento com Madagascar. Zoromena é a primeira fêmea nascida igualmente no Centro a parir dentro do programa de conservação. É também um dos dois primeiros indivíduos que foram criados artificialmente pela equipe técnica daquele organismo. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalapena ZMN às segundas e quintas às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto